TPMers, hoje eu venho aqui oficialmente para pedir desculpa por todos os erros que eu já cometi aqui no canal. Desculpa. Gente, é uma brincadeira, mas também não é uma brincadeira. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre alguns erros que eu ensinei aqui no canal e que agora, fazendo um curso profissionalizante, eu percebi a minha pisada de bola. Para quem não conhece um pouco da minha história, eu vou contar para vocês. Eu sou formada em Rádio TV pela Casa Super Libra aqui de São Paulo. Me formei, não tinha nada para trabalhar, resolvi abrir o canal porque eu sempre gostei de cozinhar, a cozinha sempre fez parte da minha vida. Fui abrindo o canal, fui pesquisando, o Vitor até brinca comigo que eu sou autodidata, né amor? É, só tem livro de cozinha em casa. Tem muitos livros de cozinha, eu gasto uma grana com livros de cozinha porque eu realmente gosto muito de estudar, é uma coisa que eu realmente gosto de me dedicar. E eu já fiz alguns cursos pontuais de decoração, de bolo, de cremes e tudo mais, mas eu nunca tinha feito uma formação em confeitaria, por isso que eu vim aqui para a Itália para me formar nisso mesmo. E eu percebi ao longo dessa minha formação algumas pisadas de bola que eu dei. Então bora esclarecer todas as dúvidas e as pisadas de bola de Juliana Ferraz. Então lá vai os cinco erros que eu já cometi aqui. Número um, eu sempre disse para vocês que era muito tranquilo a gente trabalhar com xícaras. Isso é muito errado, gente. Não se mede nada na confeitaria com xícaras. Tudo se mede em gramas porque é tudo muito preciso. Se eu colocar 10 gramas a mais de açúcar, pode ser que a nossa mistura dê completamente errado e a gente tenha que infelizmente jogar tudo no lixo. Por isso a precisão só é correta quando a gente mede em gramas. Número dois, eu dizia para vocês, pode abrir o forno de 10 em 10 minutos para ver se está pronto. Eu seria jubilada em uma aula de confeitaria se eu dissesse isso para o meu professor. Professor, eu posso abrir de 10 em 10 minutos para ver se está pronto o bolo? Gente, isso ferra com qualquer receita que está no forno. Porque a cada abertura a gente perde cerca de 20 graus de temperatura. E quando ele está lá bonitinho crescendo, ele perde 20 graus de temperatura, ele simplesmente para de crescer e dá um xabu gigantesco. Por isso esqueçam isso de abrir de 10 em 10 minutos para ver se está pronto, tá? Ok! Número três, temperaturas são extremamente importantes durante alguns processos na confeitaria. Eu nunca tinha mencionado isso para vocês. Não sei se foi um erro ou uma omissão da minha parte, porque eu não sabia de verdade que as temperaturas eram tão importantes na confeitaria. Por isso, se você puder gastar um dinheirinho, comprar um termômetro, é importante. Quatro! Eu lembro que eu falava para vocês assim, deixa lá o merengue batendo, vai fazer outra coisa? Please! Gente, isso é muito errado. Não pode deixar o merengue batendo. Ele tem um tempo certo para bater, porque ele precisa incorporar ar na mistura. E se a gente deixar muito tempo ele batendo infinitamente, o que acontece com o ar, Vitor? Ele some. Ele vai embora, ele vai para o universo. Então, infelizmente, a gente não pode deixar ele muito tempo batendo. Ele tem um tempo certo para bater e aí tem que desligar a batedeira. O ponto dele é quando ele fica extremamente cremoso, firme e ele forma picos. Aí a gente já desliga a batedeira, não precisa deixar batendo. Cinco! E talvez uma das mais graves que eu já tenha cometido aqui no canal. É que leite com chocolate não é ganache, é simplesmente um creme de chocolate. Só para vocês entenderem, existem várias escolas de confeitaria. Quando eu digo escola de confeitaria, não é escola, tipo, em São Paulo, escola... Escola que são tipos de ensinamentos. Então, tem a escola francesa, a escola italiana e tudo mais. Então, cada uma diz uma coisa diferente. Então, no meu livro francês, que eu tinha estudado, dizia que ganache era leite com chocolate. Porém, aqui na escola, eu tive até uma prova que dizia que não. Ganache é um creme que vai creme de leite e chocolate. O resto é uma variação da ganache, porém, não é uma ganache. Enfim, estou aqui humildemente para pedir desculpa para vocês por esses cinco erros que eu cometi. Eu sei que não foram muito graves, não sei se atrapalharam muito a receita de vocês ou não. Porém, eu acho que na vida a gente tem que dizer quando a gente erra e vir aqui humildemente. Pedir desculpas, porque tudo nessa vida é aprendizado. Que nem vocês, quando estiverem aprendendo as coisas, vão perceber que fizeram algumas coisas erradas, algumas coisas certas. Faz parte da vida. Então, se você foi um ser humano que sofreu com o meu erro... Deixa aqui embaixo, eu sofri. Porque eu vou comentar humildemente, pedindo as minhas desculpas para você. Então, comenta aqui embaixo. E se você sofreu também, deixa o seu like aqui, que é sempre importante para a gente não dar deslike, por favor. E aproveita para se inscrever no canal, porque a gente está com uma bateria de vlogs super legais para quem está começando na cozinha, para quem já tem um pouco mais de experiência, além da nossa série básica de confeitaria e outras coisas muito legais. E para você não perder nenhum vídeo, o que você tem que fazer? Se inscrever no canal e ativar o sininho. Aí você sempre vai ficar pertinho do TPM e das boas novidades. Aproveita então, comenta aqui embaixo os próximos vlogs que vocês querem que a gente faça. E o próximo vai ser o mais pedido de vocês dos últimos tempos, que é os 10 utensílios de confeitaria indispensáveis. Beijo e até o próximo vlog.